Governo zero imposto sobre a importação do etanol, o mesmo álcool que você abastece o seu carro. Ué, etanol importado? Isso mesmo, calma aí que já já vamos comentar isso, né? Então existe, meus amigos, uma expectativa que o preço do etanol possa baixar ainda mais. E aí, quem sabe compensar rodar com combustível de cana-de-açúcar. Então vamos falar aqui nesse vídeo dos carros mais econômicos com o etanol. E é sobre isso que vamos conferir agora. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. Pois é, pessoal, o governo vai zerar o imposto sobre a importação do etanol. E mesmo que a gente produza o etanol aqui, ainda importamos, né? Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, vou colocar um print aí de uma notícia da revista Quatro Rodas que fala, né? O governo zero imposto de importação do etanol, que pode ficar 20 centavos mais barato. Porém, essa redução na prática pode não acontecer para nós, consumidores. Estamos no Brasil, né? A desculpinha é a situação econômica externa que está muito conturbada. Esse vídeo aqui não é para falar sobre isso e sim indicar para vocês carros mais econômicos quando você usa etanol. E sim, tem lugares que mesmo assim ainda compensa rodar com etanol. Já falei sobre isso também, o link está na descrição para você conferir, beleza? Então, por que não um carro que seja o mais econômico possível no etanol? E nesse vídeo aqui, eu listei carros que fazem uma média, né? Mista de cidade com estrada, até 10 km por litro. Então, bora começar! E vamos começar com ele, o rei das estradas Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0. Tanque de guerra, barato de manter, não quebra, não tem nem nada para quebrar. Tudo bem, tem pouco conforto, nenhuma segurança, mas para um deslocamento urbano diário, o carro bate um bolão, cara. E sim, quem tem esse carro fala que é muito econômico. E a ficha técnica não mente, se liga só. Na cidade, esse carrinho faz 10.6 km por litro com etanol e na estrada 14.9, com uma média mista de 12.7 km por litro. Isso mesmo, pessoal. Lembrando que é etanol, com gasolina o carro fica mais econômico ainda. Então, começamos com ele. Lembrando que vamos começar dos mais econômicos para os menos econômicos. Bora para o próximo. Chevrolet Onix Plus 1.0 aspirado. Não é o turbinho, beleza, meus amigos? Porque temos as versões 1.0 3 cilindros com motor aspirado e outra também com versão turbo. E o sedã, meus amigos, sim, é muito econômico, mais econômico que o hatch, que também está nessa lista aqui, né? E o carrinho, meus amigos, tem um excelente porta-malas, tem um espaço interno bom, tem uma boa oferta de equipamentos. Tudo bem que o desempenho não é muito bom, né? Porque é um sedã 1.0 aspirado, mas se você quer um carro para economizar no etanol também, vale a pena. Se liga nos números da ficha técnica dele. Taca na tela aí. Esse carro faz 10.1 km por litro na cidade com etanol e 12.5 na estrada, com uma média mista de 11.3 km por litro. Por que eu estou colocando também essa média mista? Porque tem muita gente que roda um pouco na estrada e roda um pouco na cidade, ou pega muita via expressa, que acaba ficando nessa média mesmo, beleza? Mas o carrinho é muito econômico. Bora para o próximo. Um Peugeozinho, que sempre falei aqui no canal, vou falar novamente, que não é bomba e é muito econômico. Peugeot 208, não é esse novo, aquele anterior, com motor 1.2 manual, meus amigos. Flex também, claro. Porque todos os carros aqui dessa lista são flex, beleza? O carro é mega econômico, não dá dor de cabeça, é bonitinho, tem uma oferta de equipamentos legal, o preço dele não é tão caro, você consegue comprar abaixo da FIPS, se você pesquisar aí, beleza? O foco aqui não são os valores de preço, e sim das médias de combustível. Segundo a ficha técnica dele, se liga só. Esse carro chega a fazer 10.9 km por litro na cidade com etanol e 11.7 na estrada, com uma média mista de 11.3 km por litro. Carrinho super econômico, não é bomba, é tranquilinho de manter, cara. Fica a dica para você, Peugeot 208 anterior 1.2. E seguindo aí temos um dos melhores carros populares que já teve aqui no Brasil novamente, dos mais econômicos para dos menos econômicos. Fiat Palio 1.0 Fire Economy, barato de manter, confortável para a sua categoria, viu gente? Porque o Paliozinho tem a suspensão mais maciazinha, o carro não quebra com facilidade. Mas lembrando, se você quiser ter boas médias de combustível no etanol, que é o foco aqui do nosso vídeo também na gasosa, tem que estar com a manutenção em dia, pneus em dia, suspensão em dia, evitar percursos com muito engarrafamento onde para, subidas, andar com carro lotado de gente, porque tudo isso vai afetar o consumo, tá? Então vamos para a ficha técnica dele, se liga só. O Paliozinho faz na cidade 9.5 km por litro no etanol e 12.9 na estrada, com uma média de 11.2 km por litro misto entre cidade e estrada. Econômico pra caramba, né? Conheço gente que faz até mais, acredite. E lembrando mais uma vez, depende do seu pé também. Tá difícil, tá caro, então vamos pisar um pouquinho mais leve, né? E agora, meus amigos, um SUV de anão. É, todo mundo fala que o Quid é o SUV dos compactos, né? Baita marketing da Renault que deu certo, porque o carrinho vende muito bem, mas é um SUV compacto. E você goste ou não, esse carro é muito econômico. Você tem opções aí semi-novas, usadas e até zero quilômetro. É o carro novo mais barato do Brasil. E eu sempre falo, o carro é muito econômico, meus amigos. E nesses modelos mais novos, estão dando menos problema. Então o carrinho pode ser uma boa opção se você quiser. E segundo a ficha técnica dele, o Quidzinho faz 10.8 km por litro no etanol na cidade e 11 na estrada com uma média mista de 10.9 km por litro. Quase 11 na média mista, cara. O carrinho realmente é muito econômico. Se realmente o etanol diminuir o preço, aí vai compensar rodar no álcool, né? Já falei do Onyx Plus aspirado 1.0, agora vou falar dele na versão turbinada, meus amigos. Que sim, tem um consumo muito interessante com o etanol também. Ele guarda as mesmas características do normal, do aspirado. Só que tem uma vantagem, que o turbo anda muito mais. Esse carro tem um desempenho sensacional. E na versão manual também o consumo é bacana. Se liga só na ficha técnica dele. Ele chega a fazer 9.6 km por litro com etanol na cidade, 12.2 na estrada. Com uma média de 10.9 km por litro mista entre cidade e estrada. Realmente, se você pisar direitinho, o carro é bom. Só fica ligado com os defeitos que a GM não resolve o concessionário que baixaria, viu GM? Vamos atender melhor os seus clientes, viu? Não é só vender o carro e dane-se não, tá? E já que falei do sedã, vamos falar da versão hatch também, né? Que é da mesma geração 1.0, 3 cilindros aspirado com câmbio manual Onyx. E o hatch carrega as mesmas características do sedã. Só que ele tem um espaço interno um pouquinho menor e o porta-malas menor também. Porque é um hatch e não um sedã. Mas o carro tem um excelente custo-benefício, né? Vende pra chuchu. O problema são as concessionárias da GM, que prestam péssimo pós-venda. Mas isso aqui não é foco do vídeo. Então vamos para a ficha técnica do Onyx 1.0 hatch aspirado. Se liga só. Ele chega a fazer 9.9 km por litro na cidade e 11.7 na estrada com uma média mista de 10.8 km por litro entre cidade e estrada com combustível de cana de açúcar. Carrinho econômico pra caramba. Vamos para o próximo. Já falei do Onyx 1.0 aspirado. Agora vamos falar de um sedã compacto, que é um pouco esquisito, né? Que é o Hyundai H-Bagre 20S 1.0 aspirado, a versãozinha de entrada. O carrinho é espaçoso, é confortável, tem um acabamento bom para a sua categoria, até nessa versão de entrada. E ele é muito econômico também. Se liga só na ficha técnica. Esse carrinho faz 9.6 km por litro na cidade com etanol e 11.1 na estrada, com a sua média mista de 10.3 km por litro. Não é muito bonito, mas é muito econômico. E agora a vez do Onyx 1.0 turbo manual, meus amigos. Carrega todas as características da versão aspirada que acabei de falar, sendo que, com o motor turbo, o carro anda muito mais. Uma delicinha, um foguetinho. Então vamos para a ficha técnica dele. Se liga aí. Na cidade ele faz 9.4 km por litro com etanol e 11.2 na estrada, com uma média mista de 10.3 km por litro. Pois é, o carrinho turbo anda bem, completinho e econômico no álcool, na gasolina mais ainda, viu? E vamos falar agora de um fracassinho da Volkswagen, que é o Volkswagen Up, o MPI, que mesmo saindo de linha, ainda pode ser um bom negócio usado. Principalmente a versão aspirada, que é um carro muito simples, guerreiro, resistente e muito econômico, cara. Tudo bem que não é lá essas coisas, né? Acabamento, equipamentos, mas se você visa um carro urbano ou segundo carro para sua patroa, talvez, né? Cara, é um carrinho muito interessante. Se liga só na ficha técnica dele. Esse carro chega a fazer 9.6 km por litro na cidade e 10.6 na estrada com etanol. E uma média aí de 10.1 km por litro de forma mista. Aquele upzinho que gravei aqui no canal, a dona falou que faz até mais. Já fez até 10 na cidade com etanol. E na estrada uns 14, irmão, na bomba. Porque o carrinho é a versão take duas portas e não tem nem computador de bordo. Então, totalmente recomendado para você que quer economizar. Vamos para o próximo. Fiat Argo 1.0 3 cilindros Firefly. O carrinho é espaçoso por dentro. É bonitinho. Dependendo da versão, é bem completa. Carrinho show de bola. Só vacila um pouco na segurança, né? Que a Fiat não coloca muita coisa de série. Mas não é o foco aqui desse vídeo. Porque o carro é muito econômico. O desempenho realmente é de carrinho 1.0 aspirado. Mas se liga só na ficha técnica dele. Taca na tela aí. E na cidade ele faz 9.6 km por litro com etanol. E na estrada 10.6. A sua média é de 10.1 km por litro. Com combustível de cana-de-açúcar de forma mista. Além de que, meus amigos, econômico, o tanque de guerra é o sucessor do Palio. E hoje em dia o Fiat Argo está totalmente estável no mercado de carros aqui no Brasil. E tem outro carro também, que é muito mais acessível, né? Não vamos falar só de carros novos aqui nessa lista. Temos também o Renault Clio 1.0 16 válvulas. De preferência, os últimos modelos. Que são aí os mais econômicos. Então, se liga só na ficha técnica. E esse carro chega a fazer 9.5 na cidade com etanol. E 10.7 na estrada. Uma média mista de 10.1 km por litro. Além de que ele é baratíssimo de manter. E também difícil de quebrar se você cuidar bem. O Renault Clio, cara, show de bola, econômico pra caramba. E o Ford Car, Vinícius, saiu de linha. Mas hoje virou um bom negócio no mercado de usados, né? Porque ele custa menos que seus concorrentes. E você consegue pegar um completinho 1.03 cilindros. Só cuidado com a manutenção desse carro, meus amigos. Porque a correia dentada é banhada em óleo. Então tem que ficar ligado nisso. Mas esse carro também é bem econômico. Se liga só na ficha técnica. E com etanol ele chega a fazer 9.2 km por litro na cidade. E 10.8 na estrada. Com uma média mista de 10 km por litro. Com combustível etílico. Econômico, não é? Fiat Cronos 1.3 manual. Gravei esse carro aqui no canal. Fiz até um shorts. Que é aquele videozinho curto aqui no YouTube, né? Falando da média desse carro na estrada. Fiz praticamente 14. Depois que eu terminei de gravar, bateu 14.2 com álcool. Tudo bem que eu estava sozinho. Mas o ar-condicionado estava ligado. Não tinha subida, coisa e tal. Que carrinho econômico. Confiável, espaçoso. Pena que a Fiat está matando esse carro. Mas isso aí é tema para outro vídeo. Se liga só na ficha técnica. Que é abaixo do que eu experimentei. Se liga só. E na cidade ele faz 9 km por litro. E na estrada 11 com etanol. Com a sua média mista de 10 km por litro. E eu falo para você. O carro que eu gravei estava com etanol. E é mais econômico do que isso. Recomendo. E para fechar essa parte de carros muito econômicos com etanol. Sem injeção direta. Porque eu vou falar alguns carros também. Temos o Hyundai HB20 1.0 hatch. Já falei do sedã que é mais econômico que o hatch, né? Tanquinho de guerra, barato de manter. É feio, não é? Mas show de bola. Se liga só na ficha técnica dele. E na cidade ele faz 9.5 km por litro com etanol. E na estrada 10.5. Com uma média de 10 km por litro. Na média mista. Show de bola, meus amigos. Agora vamos falar dos carros com turbo e injeção direta. Que são mais econômicos com etanol. Fazendo a média mista até 10 km por litro. Se liga no nosso ranking de cima para baixo. E vamos começar com aquele carro esportivo que da Benga tem BMW Biturbo. Brincadeiras à parte, né? Todo mundo sabe que o Up TSI só é esportivo lá no metaverso ou no multiverso. Não sei o que vocês estão falando aí. Esse negócio de universo, né? Essa loucura. Enfim, brincadeiras à parte. O Up TSI é um carrinho muito econômico. Mas equipado com injeção direta. Por isso que eu separei, né? Todo mundo sabe que o etanol pode ser facilmente batizado com água. Então toma cuidado quando você abastecer seu carro com injeção direta, né? Se for turbo ou não. Porque pode complicar. Mas se liga só na ficha técnica porque o carro é muito econômico. Ele chega a fazer 10 km por litro na cidade e 11.5 na estrada. Com a sua média mista de 10.75 km por litro com etanol. E na gasolina é mais econômico ainda. Inclusive, você viu números aí, mais econômicos do que a versão aspiradinha MPI. E agora vamos falar do Hyundai HB20S 1.0 Turbo com câmbio manual. As características são as mesmas do que já falei da versão aspirada. Mas se liga só no consumo dele. Taca a ficha técnica na tela aí, edição. 9.8 km por litro com etanol na cidade e 11.6 na estrada. Com uma média mista de 10.7 km por litro. Cara, e o Hyundai HB20 Turbo manual é uma delícia. E é dele que eu vou falar agora a versão hatch. Porque a versão sedã também deve ser um tesão de você guiar. A versão hatch eu já gravei aqui no canal. Lembrando, links aí na descrição de todos os carros que mencionei que tem review completo para você, né? Carrinho muito bom e econômico também. Vamos na ficha técnica dele. Se liga só. 9.2 km por litro na cidade e 10.9 na estrada com etanol. Com a média mista aí de 10 km por litro. Ou seja, meus amigos, realmente, será que o etanol vai baixar aqui no Brasil? Será que vai parar essa baixaria da gente ficar, ó, tomando no fufute? Agora quero saber a sua opinião nos comentários aí. Se você conhece mais carros econômicos só no etanol, conta para a gente aí. Que com certeza tem, porque esse vídeo já está grande pra caramba. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece em redes sociais. Me siga nas redes sociais. Deixe aquele seu like-san maroto. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, cara. Se inscreva de graça no dó e assista também os outros vídeos. E conheça o meu canal de games antigos, o Videogame Lifestyle. Mas tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.